Música Primeiro-ministro, o seu entidade Souto atuar é leio para resultado físico do que é percentagem ou se execução orçamento. Primeiro-ministro, o Tauru Matanruaka foi no encontro ao Sefe Estado e a quinta semana nej até tem o que é o Sefe Estado e a quinta semana nej até tem o Sefe Estado e a quinta semana nej até tem o Sefe Estado. Bom, o princípio é o que é o Sefe Estado e a quinta semana nej até tem o Sefe Estado. E o parlamento e o governo anterior até tem o Sefe Estado e a quinta semana nej até tem o Sefe Estado. E o outro vai falar com o Estado. E o outro vai falar com o Estado.